Alex a fera do jogo, que toque bonito não deu pro Bonano, é bater pro gol e sair pro abraço, sair pra comemorar a classificação pra final da Libertadores, 43 e 30 no segundo tempo, 3 a 0 pro Palmeiras, pode até tomar um agora neste finalzinho de jogo, tem que segurar de todas as formas, 3 para o Palmeiras, 0 pro River, Alex faz o segundo dele, lá vem o River, bota pressão, ah, se dá de bico na bola, agora vale tudo amigo, de bico pra onde o nariz estiver apontando, do jeito que ela vem ela tem que voltar, aí o Lombardi, lançamento pra área, sai do gol, Marcos, São Marcos pra fazer a defesa, 44 no segundo tempo, 3 a 0 pro Palmeiras, como de sobra? A tentativa outra vez do Palmeiras, o Euler que caiu lá pela direita, agora esperando o acréscimo do senhor Gustavo Mendes, pra comemorar a classificação, pra viajar na próxima semana pra Cali na Colômbia, pra enfrentar o Deportivo Cali, o jogo do dia 2 e o jogo definitivo aqui em São Paulo no dia 16, tem dia marcado pra ser campeão da Libertadores o Palmeiras, aí ele se segura, 3 para o Palmeiras, 0 pro River, olha a bola pra área, Marcos outra vez pra defesa, mesmo quebrando um pouco o ritmo, depois da entrada do Euler, o time incendiou de novo e o Palmeiras merecia essa vitória, Falcão e Casagrande Merecia a vitória, teve mais personalidade, teve mais tradição, paga mais um gol lá, vamos lá Vamos lá, vamos ver se sai o quarto gol, capricha Paulinho, esse é seu, Paulo Nunes, tentou, afinto, o corte foi feito Bonano sai do gol de qualquer maneira, faz uma graça, toca ali pro meio, pro Sarabia, sai jogando com o Lombardi 3 a 0, Palmeiras Eu dizia, o Palmeiras merece ter o melhor do jogo, marcou, tem justo, termina, vai lá, vai lá, vai, acabou 45 em cima da finta, final de jogo no Parque Antártica, Filipão como sempre vibra muito, se abraça ali com paixão Veja todos os membros da sua comissão técnica, uma grande vitória do Palmeiras, Marcos, Marcos abraça com o Sérgio, seu reserva Aí, a integração do time do Palmeiras, Zéu e do Filho do Vento Zinho, talvez grande nome do jogo, ele e Alex, os grandes nomes do jogo Zinho número 11 na armação, Alex na definição Foram todos os grandes jogadores, César Sampaio e Meapão do Falcão Lá dentro, a festa do campo, Tino Marcos, Roberto Tomé Tomé e Tino Marcos Lá dentro de campo, por favor Nessa altura, todo mundo corre lá para o dentro do campo E a gente perde um pouco o contato com os repórteres O Tomé e o Tino Marcos se movimentando ali dentro de campo, assim que alguém puder falar A gente vai aqui, Casa Grande, a classificação arrancada com raça e com vontade É, o Palmeiras jogou muito bem, jogou muito bem no primeiro tempo Caiu um pouco no segundo, até porque o River meio modificado, forçou um pouco mais E no primeiro contra-ataque acertou, que fez a jogada certa, que foi o Paulo Nunes Que tocou a bola para o Alex, foi até uma prova, deu uma amostra para o Euler O que ele devia ter feito, o Euler entrou muito bem na partida Criou todas as jogadas, só que errava na conclusão Errou na conclusão, errava em demorar para dar o passe Então no primeiro contra-ataque, em que o Paulo Nunes acertou o passe com o Alex Um dos principais jogadores do jogo, como o Falcão já falou Alex, o Rogério, o César Sampaio e o Dinho O Alex está concluindo fazer um grande gol e levando essa vitória para o Palmeiras em 3x0 Grande vitória do Palmeiras, 3x0 em cima do River